Olá, pessoal, tudo bem? Jussara aqui. Estamos começando novembro, você está vendo esse vídeo aqui em novembro de 2021. Estamos começando uma série com esta belezinha aqui, Iniciação ao Violão número 1. Extremamente conhecido, já fiz vídeo sobre os métodos, tá, do professor Henrique Pinto, se você não conhece. Então, indico você assistir o vídeo lá, saber todo o material que o professor Henrique Pinto já publicou. O professor Henrique, ele é muito conhecido porque ele formou muita gente, e muita gente que tem carreiras internacionais, tá? Então, ele tem por aí, ele deixou o legado aí no ensino dele de violão, excelentes alunos. Estão fazendo sua carreira e de uma forma fenomenal, tá levando o nome do Brasil aí do violão. Um deles é o Brasil Guitar Duo, né, são dois alunos do Henrique, por exemplo. Fora muitos outros, né, nem vou citar aqui porque também eu nem sei todo mundo. Eu tive contato com ele no ano de 2008, tá, então foi muito proveitoso, ele era um cara muito legal, ele faleceu uns anos atrás. Então, a minha experiência em aula com ele foi muito boa, tá? E hoje eu tô tendo a felicidade de passar isso pra vocês aqui de forma gratuita. E vocês estão tendo a oportunidade de conhecer, vocês que acompanham aqui meu canal, gostam do meu conteúdo, da minha visão sobre as coisas sobre violão. Então, vocês estão tendo essa oportunidade de estudar esse método aqui, poder praticar em casa, de acordo com as coisas que eu penso, tá? A gente vai fazer um resumo do que eu penso sobre as coisas que ele aborda no livro, tá bom? Então, esse vídeo aqui é pra você que é iniciante, não é pra você que é profissional e vem aqui meter o bedelho, tá? Esse vídeo aqui é pra você que é iniciante, quer estudar, quer começar no violão clássico, quer botar a mão na massa. Esse vídeo é o certo pra você. Então, só lembrando que esse método tem à venda nas melhores lojas de livros, partituras do país. Indico vocês comprarem. E os materiais dessa aula, resumos, como eu penso as coisas, tudo que eu falei aqui nesse vídeo, tá para os membros do canal. Convido você a participar do meu clube de canais. E lembrando que os vídeos, a partir, né, desde do outubro de 2021, eles estão três vezes por semana, segunda, quarta e sexta, mamãe crazy, às nove da noite. Então, vamos embora pro vídeo, tem muita coisa boa vindo por aí. Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Bom, então, hoje aqui a gente vai falar sobre postura. Deixa eu ver as coisas que eu anotei aqui, minha colinha. Postura, a gente vai falar sobre leitura de partitura, unhas, principalmente como estudar, tá? Que eu sempre deixo aqui como estudar. Mão direita, nomenclatura dos dedos. Vou falar pra vocês como sentar, das unhas. Então, vamos começar. Ó, primeira coisa, postura, tá? Pra gente tocar o violão clássico, você pode tocar, na verdade, pessoal, do jeito que vocês quiserem, tá? É vocês que vão estar tocando, o violão é de vocês, tá? Sintam-se livres, ok? Mas, se você quiser fazer da forma correta, da forma mais indicada, da forma que 95% dos violonistas do mundo inteiro estão tocando violão clássico, então, eu vou falar qual que é a postura, tá bom? Então, ó, violão na perna esquerda. Há muitos anos que eu uso isso aqui. O meu, essa marca aqui chama Ergoplay, tá? J.Tappert. Eu nem lembro mais, eu comprei isso aqui em 2013, lá em Viena, quando eu fui, e tinha lá pra vender. Tinha o menor e tinha esse aqui. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar Ergoplay. Esse Ergoplay aqui, ele meio que salvou a minha vida, tá? Em vários, em alguns momentos aí específicos. Quando eu tava muito intenso, né, assim, meus estudos na faculdade, eu tinha muitas dores aqui atrás das costas, na base das costas, tá? E isso se acentuava no meu período menstrual, né? Eu falo isso sem tabu aqui, eu sou mulher, tenho período menstrual. Então, assim, sou mãe, né? Então, assim, eu tive muitas, muitas dores aqui. E o Ergoplay me salvou nisso. Porque quando você apoia o violão num banquinho, num tijolo, então você coloca a perna aqui, por mais que você leve a perna, sua perna vai ficar mais ou menos nessa altura aqui. Eu tô sem o banquinho aqui agora, né? É, tô sem o banquinho aqui agora. Mas sua perna vai ficar mais ou menos assim. E você vem e toca mais ou menos assim, né? Com as costas levemente curvadas. A não ser que você, né, eleve tudo aqui. Tem muita gente que toca com o banquinho muito alto. De qualquer forma, suas costas vai envergar um pouquinho pra trás. E o Ergoplay solucionou isso para mim, tá? Então, mais uma vez. Se você já toca, já tem suas opções, você nem precisa assistir essa parte aqui que eu tô falando. Tá? Então, a gente tá falando de postura. Se você já tem a sua, manda bala. Outra coisa que eu descobri faz dois meses. Eu tenho uma má formação no osso do ombro. Então, eu tenho uma tendinite e uma bursite no ombro direito, tá? Eu conversei muito com o médico, na hora eu fiquei apavorada. E ele perguntou como que eu sentava, né? E eu expliquei pra ele. Então, eu não posso fazer nenhum movimento que não seja natural. Então, se eu tocasse assim, por exemplo, como violonistas de choro normalmente tocam, Rogério Caetano, né? Esses caras aí super gabaritados. O ombro, ele ia ficar um pouco elevado. Essa postura aqui, ela não faz bem pra mim. No caso que eu tenha essa má formação no osso do ombro, tá? Então, eu indico de todas as formas pra você, dependente de se você tem problemas com isso ou não, comprar um Ergoplay, tá? Não existe só essa marca. Existe, tem produções brasileiras. Tem gente aqui no Brasil que faz, tá? Esse apoio ergonômico para violão. O nome dele é isso, tá? Apoio ergonômico para violão. Bom, então é isso. Então, tô com o Ergoplay aqui. Vou colocar ele na perna esquerda. Não tem como vocês verem, mas meus dois pés estão apoiados no chão, tá? No próprio método do Henrique, tem uma foto dele sentado, né? E ele tá, assim, com as costas retas até, tá bom? Porque aqui ele não tá tocando, assim, nada difícil, digamos assim. Ele tá na primeira região do violão. É a foto da página 9, tá? Essa foto aqui. Então, se você tem alguma dúvida, né? Como sentar. Aqui tem todas as fotos e é bem legal de ver. Tem todas as fotos da postura. Da mão direita, dentro e fora. Da mão esquerda. E dele sentado, que é o que eu acabei de falar, de acertar um pouquinho aqui, tá? Agora vamos falar, assim, um pouco sobre leitura de partitura. Muitas pessoas começam esse livro aqui do Henrique pra ter um contato com a partitura. E isso é muito legal, tá? Isso é muito interessante. Então, se você começar a estudar esse livro, você vai ter contato com a partitura. Vai ver uma notinha aqui, uma notinha ali. Só que acontece que a maioria, né? Dos professores, a maioria dos cursinhos, eles já começam no andantino do Henrique Pinto. Eles não começam antes, tá? E isso não vai fazer você ler. E mesmo os exercícios, né? A gente vai abordar eles aqui agora. Eles não vão fazer você realmente ler partitura, tá? Então, se o seu objetivo é ler partitura, ficar bem na leitura, eu indico, obviamente, vocês fazerem esse livro do Henrique, com orientação de alguém, assistindo o vídeo aqui comigo. A gente vai ver o passo a passo. Mas se você quer ficar fluente, eu sugiro você ver outros métodos, aprender melodias conhecidas, tá? No meu site, eu tenho algumas partituras que eu fiz de melodias de filmes, tá? Bem simples ali. Tem a partitura, tem a tablatura. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então, assim, eu sugiro, se você... É uma sugestão, tá, pessoal? Se vocês querem... É uma sugestão, tá? Se você quer ler partitura, ter fluência nas notas, como faz aqui no braço, pega aí uns dois, três meses só estudando linhas melódicas. Isso vai dar um boost, né? Um up incrível na leitura que você faz. Eu tenho um mini curso sobre leitura de partitura também, tá? Vem daqui. Nesse mês de novembro, 50% de desconto. Então, ali são linhas melódicas. Com as linhas melódicas, que é uma linha só... Sabe? Quais são essas notas, né? Tá em colcheia, semínima, mínima. Quando você tem uma linha só, você que tá começando do zero, é mais fácil. Porque, no método, você tem muita coisa pra abordar. Como eu falei, você tem a postura, você tem que ver se sua mão tá certa, se a mão direita tá certa, se você tá sentando aqui tá certa, se você não tá assim. Você vai atacar com o polegar, com os outros dedos. Então, é muita preocupação com a técnica também, né? Então, quando você lê só linhas melódicas, você não tem muito essa preocupação técnica, tá? Que você tem que ficar atento. Então, você se preocupa só com a leitura de partitura, tá? Então, indico. Vou deixar os links aqui se você quiser começar a dar esse start aí em leitura de partitura, tá bom? Vamos falar de unhas, tá? Mão direita, você vai deixar crescer. Mão esquerda, você vai cortar, tá? Esse tópico de unhas, ele teria, assim, eu teria que fazer um vídeo só sobre isso, tá? Mostrando direitinho. Mas, resumidamente, você vai usar essa lixa aqui normal, tá? Eu tenho uma de ferro também, sabe? Aquelas metálicas. Essa daqui já tá velha, já. E uma lixa d'água, que você encontra em lojas de tinta, que vende tinta, sabe? Materiais de construção, você encontra lixa d'água. Essa daqui, você pode comprar a 1.200 ou 2.000, tá? Quanto mais fininha, melhor. Chama lixa d'água, né? Essa daqui. Então, você vai lixar embaixo, tá? Da sua unha, você vai deixar ela crescer um pouquinho. Vai lixar embaixo, de forma que ela fique o máximo possível reta, tá? De acordo com a ergonomia do seu dedo, tá? Então, assim, você vai procurar deixar um pouquinho reta aqui. E aí, você vai polir com essa lixa d'água. As rebarbas que ficarem da sua unha, tá? Então, você vai pegar, por exemplo, essa parte aqui da minha lixa. Dessa lixa aqui tá nova, né? Então, eu vou pegar, vou lixar essa rebarba. Você vai ver que outras partes da lixa vai ficar branco. Isso daí é pra você polir quando você não quiser gastar. Então, por exemplo, você tá tocando o seu dia de estudo. Aí, você vem, pega a lixa aqui com o polegar atrás e passa embaixo da unha. E você deixa ela lisinha, tá? Sem rebarba nenhuma. Comprimento da unha. Olha, isso o professor Henrique falou pra mim, tá? Eu perguntei, fiz essa pergunta pra ele lá em 2008. Ele me disse assim, ó, Jussara, você pega a sua mão, você olha assim. Você tem que ver um pouco da sua unha. Acabou. Se você deixar a unha muito comprida, tá, querida aluna? Querida aluna. Se você deixar a unha muito comprida, seu som vai ficar... Uma M. Porque você só vai atacar com a unha. E quando você toca violão clássico, você tem que atacar com a unha e o dedo juntos. Ok? Mais ou menos. Então, se você quer uma aula, né? Algum vídeo só sobre unhas mais pra frente, eu posso fazer aqui pra vocês, tá? Deixa aqui nos comentários. Nomenclatura dos dedos. Mão direita. Polegar. Indicador. Médio. Anular. Mão esquerda. Polegar vai ficar aqui atrás. Dedo 1, 2, 3 e 4. Violão tem seis cordas. Nome disso aqui são casas. Isso tudo você já tem que saber. Ah, então eu tô aqui com o Ergoplay. Vou colocar o braço. Não é o cotovelo. Um pouquinho aqui, você conta três dedos. Do cotovelo acima da onde tá o seu violão. Se a sua mão vai cair, isso eu falo com propriedade, porque eu dou aula pra muita gente. Então, é só um pouquinho. Não precisa colocar todo o cotovelo aqui. Se você coloca acima, aqui entre o cotovelo e o violão, os três dedos, o seu braço já cai automaticamente aqui, exatamente onde você tem que tocar, tá? Então, colocou o braço aqui, desceu, tá? É isso. Bom, esquerda, polegar sempre aqui atrás. Não vai encostar a mão. É polegar e dedo. Aqui fica um buraco, tá? Literalmente, fica um buraco. Você não pode tocar assim, nem assim, nem assim, tá? É polegar aqui atrás e dedo. Como que você vai trabalhar? O seu polegar lá atrás, aqui atrás, ele fica mais ou menos na reta do dedo dois. Já falei isso aqui em outros vídeos, tá? Então, independente de onde tá o seu braço, o polegar, ele vem trabalhando junto. Então, se você tá vindo pra cá, seu polegar, ele não pode ficar pra trás, tá? Ele tem que vir acompanhando a mão. Então, se você vem pra frente, seu polegar não pode ficar lá atrás e seus dedos trabalhando aqui. Ele tem que vir junto. Sempre junto com os dedos que estão aqui na frente, tá? Por isso que eu falo com as crianças, por exemplo, é polegar e dedo. Sendo que o polegar é um dedo, né? Mas pra eles não confundirem. Então, é polegar e dedo. Sem mão aqui, tá? Pontinha do dedo, aqui não fica ruga nenhuma, tá? Fica lisinho, independente da corda e da casa que você for trabalhar. Então, você coloca a corda bem na ponta do dedo mesmo. Seu dedo não fica assim. Ele trabalha assim. Ponta do dedo, ok? Só avisando aqui. Essa é a primeira corda, que é a mais aguda. E essa é a sexta corda. Então, a corda solta, ela é um zero, tá aí na tela, tá bom, pessoal? A corda solta, ela é um zero. E aqui. Isso aqui, tá? A corda solta, ela é um zero, primeira corda. Então, pra determinar as cordas na partitura, é o número da corda. E um círculo. Número da corda e um círculo. Quando a corda é solta, zero e o círculo, tá? Bom, então aqui, ó. Ele tá mostrando aí na tela. Então, aqui é sol. Sol, aqui é um si. E esse aqui é um mi. Ele não fala isso, que é já pra não confundir o iniciante. Mas eu tô falando pra vocês. Eu sempre falo, tá? Nas minhas aulas. Então, o que ele tá dizendo? Que essa nota, aqui na segunda linha da partitura... Se você quiser saber mais sobre isso, tem o meu curso. O link tá aqui na descrição. O sol, ele tá na segunda linha. O si, ele tá na terceira linha. E o mi, ele tá no quarto espaço da partitura, tá? Pra entender isso melhor, adquira o meu curso. O link tá aqui na descrição. Sol, terceira corda solta. Si, segunda corda solta. E o mi, primeira corda solta, tá? É isso. Bom, então vamos tocar esse exercício aí da página 17. A gente tem as notas sol, si, mi. Sempre, são três pautas, tá? Esse exercício. E ele sempre faz duas vezes. Então, um, dois, três. Só a corda solta. De novo. Segundo compasso. Terceiro compasso. Agora eu vou pra pauta de baixo. Primeiro compasso. Sol, mi, si. Repetindo a segunda pauta. Terceira pauta. E na página 18, ele faz aí exercícios similares, sempre com essas três notas. Pessoal, eu dou aula pra iniciante do zero. Eu sei como é difícil fazer isso, tá? Eu sei. Então, o que que você, querido aluno, querida aluna, vai fazer pra facilitar? Depois de comprar o livro, tá? Do mestre Henrique, você vai escrever a lápis, tá? A lápis em cima das notas. Então, ó. Aqui é sol. Você vai fazer isso sem o violão. Aqui é um si. Aqui é um mi. Ah, mudou a ordem aqui embaixo. Aqui é um si. Aqui é um sol. Aqui é um mi. Você vai escrever a lápis mesmo, tá? Página 18. Aqui é um si. Aqui é um mi. Aqui é um sol. Aqui é um mi. Si. Sol. Tá? É assim que aprende a ler, tá? Tinha um professor que não deixava escrever? Isso é uma grande bobagem, tá? Quanto mais você escreve, mais você assimila, mais você memoriza. Porque ainda você tem a escrita e você toca. Você tem a escrita e você toca. Então, escreva, tá? Faça o que eu fiz aqui em todos os compassos, tá? Isso chama compasso também. Fala no meu curso. Bom, então, pras cordas graves, vocês vão fazer aquele lance. Colocou o braço, cotovelo um pouquinho pra cima, desceu a mão. Vocês vão colocar o dedo. Do jeito que tá aqui, ó. Minha mão tá reta, tá? O indicador na terceira corda. O médio na segunda. E o anular na primeira, tá? Como a gente fez o exercício, né? Certo? Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o polegar. Então, o polegar, ó. Ele atua de forma circular. Sempre na direção da mão aqui, do dedo indicador. Tá? Então, toquei, vim pra fora. Tô exagerando, tá? Eu não toco assim, mas tô exagerando pra vocês perceberem. Tá? Então, vocês têm o lugar aí da sexta corda, o Mi. Da quinta corda, o Lá. E da quarta corda, o Ré. Tá? Como eu falei, é importante já saber dar nomes aos bois. Tá? Lembrando que lá no primeiro exercício, quando você faz indicador médio anular, coloca o polegar na quarta corda pra te ajudar. Tá bom? Então, ó. Aqui, pra ajudar o polegar, a gente vai deixar, como eu falei, indicador médio anular aqui encaixado. Aqui, Ré, Ré, Ré. E aqui, nesse exercício, ele vai mesclar. Tá? Então, eu vou fazer esse exercício aqui, ó. Então, como vocês viram o lugar da sexta, da quinta e da quarta corda, a gente vai fazer esses dois exercícios aqui, tá? Então, ó, vamos lá. Um, dois, falhou aqui, né? Um, só sei fazer com essa mão. Um, dois, três, quatro. Lá, segundo compasso. Mi, Lá, Mi, Lá. Voltei no primeiro compasso. Mi, Lá, Mi, Lá. Tá? Agora, pauta de baixo. Lá, Lá, Ré, Ré. Lá, Lá, Ré, Ré. Lá, Ré, Lá. Ré voltou. Lá, Lá. Segundo compasso. Terceiro. Ok? Eu já deixei aqui, pessoal, no YouTube, tem um vídeo sobre como estudar com o metrônomo. É interessante fazer isso no metrônomo? É. Mas foi o primeiro contato, tô partindo aqui que você tá começando a tocar violão do zero, tá? Não é interessante. Se você já toca, tem um domínio, estuda como eu falo nesse vídeo aqui, tá? Que eu vou deixar também na descrição, em algum lugar. Estudando com o metrônomo, né? Então, coloca o metrônomo a 60 e faz o beat, tá? Eu ensino isso no meu curso também, tá? O link tá aqui na descrição. Bom, então, vamos fazer esses dois exercícios da pauta aí de baixo. Então, a gente tem o Mi, o Lá, o Ré e o Lá. Como eu falei, não tenha vergonha. Escrevam. Esse é o Mi, esse é o Lá, Ré, tá bom? Escrevam quando vocês comprarem o livro, tá? Do Henrique. Então, vamos lá. Primeiro compasso da primeira pauta. 1, 2, 3, 4, Mi, Lá, Ré, Lá. Aí, voltou, tá? Pra não ficar muito longo, eu vou pra segunda pauta, ó. Ré, Lá, Mi, Lá. Ré, Lá, Mi, Lá. Percebe que é só o meu polegar que mexe, tá? Voltou. Ó, só o meu polegar. Tá? Entenderam? Vamos pra próxima. Bom, agora a gente vai começar os exercícios colocando a mão esquerda. A gente vai sair, vamos progredir, próximo passo, para cordas presas, tá? Não somente as cordas soltas, sem a mão, tá? Esquerda. Então, a gente vai colocar os dedos aqui. Eu vou fazer a primeira pauta de cada exercício, tá bom? Então, o primeiro exercício aí, da página 26. Então, o que que a gente tem aqui? Nota Mi, quatro vezes. Fá, quatro vezes. Sol, quatro vezes. Fá, quatro vezes. Vai voltar e depois segue e termina no Mi grave, tá? Eu vou fazer a primeira pauta aqui e depois ele vai mesclar isso daí. Então, é o seu trabalho fazer tudo, tá bom? A gente tem aqui, deixa eu apagar. Aqui é Mi. Aqui, Fá. Esse Fá, sexta corda, dedo um. Sol e o Fá de novo, tá? Aqui é Sol. O Sol, dedo três, corda seis, tá? Esse Sol aí, da partitura. Então, ó, um, dois, três, quatro. Mi, 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 Mi. Fá, 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 Fá. Sol, 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 Sol. Fá, 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 Fá. Voltou. Mi, Mi, Mi. Fá, 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 Fá. Sol, 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 Sol. Fá, 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 Mi, Tá? Então, faça esse exercício e faça esse exercício aqui, ok? Segundo exercício, de quinta corda. Então, quais são as notas aí que ele vai abordar? O Lá, que tá na segunda linha suplementar inferior. O Si. Casa dois, dedo dois. E o Dó. Casa três, dedo três, tá? Na corda cinco. Então, vamos fazer. Ó. Então, vamos fazer esse exercício aqui. E depois, eu já vou fazer direto esse exercício aqui da quarta corda. Que aqui a gente tem o Ré. Aqui é o Mi, quatro vezes. E o Fá. Onde que estão essas notas? Então, exercício sobre a quarta corda. Ré. Quarta corda solta. Mi. Dedo dois, casa dois. E o Fá. Dedo três, casa três. Tá? Então, eu vou fazer lá o segundo exercício. Um, dois, três, quatro. Lá, lá, lá. Dedo dois. Si, si, si. Dedo três. Dó, dó, dó. Voltou. Voltei no começo. Sol, lá, dois, três, quatro. Si, dois, três, quatro. Dó, dois, três, quatro. Si, dois, três, quatro. Lá. Tá bom? Mesma coisa. Mudando as notas. Mas da corda quatro. Um, dois, três, e... Ré, 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 ré. Mi, 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 mi. Fá, 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 fá. Mi, 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 mi. Voltou. Mi, dois, três, quatro. Fá, dois, três, quatro. Mi, dois, três, quatro. Termina no ré. Ok? Lembrando, então faça esses três exercícios aí. Do segundo exercício sobre a quinta corda. E o terceiro exercício sobre a quarta corda, tá? Você tem que fazer tudo. Praticar tudo, tá? Sempre que for tocar. Bom, pessoal, agora... Tô lixando aqui minha unha. Dá uma polida. A gente vai fazer a página 28. Exercícios combinados. Então, a gente vai pegar tudo que eu e você trabalhamos aqui nessa aula. São as cordas soltas, tá? As cordas soltas agudas. Mi, si, sol. As graves. Ré, lá, mi, tá? Perceberam que mi e mi, né? Vocês devem ter percebido já. As cordas presas graves, tá bom? A gente não começou com as cordas presas agudas. A gente vai ser na outra aula isso. Então, ó, exercícios combinados, eu vou tocar aqui, esse dois por quatro, até o final. Tá bom? Então, vamos lá. Um, dois. Um, dois. Voltando no começo. O que pode ajudar também, tá? Nomenclatura de violão, partitura de violão. Isso é totalmente idiomático. Você vai encontrar no método aqui do Henrique, em qualquer partitura do mundo de violão clássico. A digitação. Então, o que é a digitação? Esses números que eu falei lá atrás, tá? Então, aqui, ó, tem um zero circulado, que é a corda solta. No caso, a sexta corda solta. Aqui, a gente tem o dedo um, tá? Então, essa nota é da sexta corda. Se você lembrar, ah, dedo um na sexta corda. Então, vai ser o fá. Sol, tá? Dedo três. Então, tá vendo um três aí? Depois, corda solta de novo. Mas não é um mi. É um lá. Dedo dois, tá? Dedo três. Então, a digitação, ela vem pra auxiliar. Uma ferramenta do violão clássico, tá? Que a gente tem. Então, a digitação também, ok? Vamos fazer a segunda parte aqui, tá? Essa parte aqui. Dois por quatro também. Então, começa aqui num fá. Como eu falei, ah, professora, você precisa colocar a partitura, amarelo. Não, tá? Se você quer estudar mesmo, pega o método, tá? Escreva as notas e faz junto comigo, tá? Não se acomodem, tá? Não vou botar parte por parte, amarelinho. Não vou fazer isso, tá bom? Então, aqui essa primeira nota é fá, a segunda é mi. Escrevam todas, tá? O objetivo aqui que eu quero é você aprender, tá bom? Então, ó. Dedo três no fá, aqui. Um, dois, um, dois. Agora, o ré. O dó. Ó. E aí Sol Lá Sol Dedo no Fá Parda solta Fá de novo Fá E calma Ok? Bom pessoal, então eu convido você a aplicar, tá? Esse conteúdo dessa aula E deixar aqui nos comentários Como tá saindo o seu progresso Se você conseguiu fazer essa aula Quais são as suas dúvidas Pode deixar aqui nos comentários, tá? Então eu sugiro Eu convido você a praticar junto comigo Essa série aqui do Mestre Henrique Tá? Que com certeza é uma oportunidade Incrível Eu não vi ainda no YouTube Já vi a abordagem do método Mas uma série assim como a gente tá fazendo aqui Como eu tô fazendo aqui com você Eu não vi ainda, tá? E mesmo se tivesse visto Só tem a minha Porque só eu tô fazendo Tá? Então eu convido você a aplicar esse conteúdo No seu estudo no seu estudo de violão E deixar aqui nos comentários Como que tá sendo isso Então não deixe de se inscrever E deixar o like aqui no canal Dessa aula aqui incrível Aplique o conteúdo dessa aula E deixa aqui nos comentários Como que tá sendo os seus estudos E eu convido você a participar Do meu clube de canais Tá? Só ir em comunidade aqui Convido você a participar E fazer parte da minha comunidade Você vai ver os benefícios Todos os benefícios que tem O clube de canais Pra você tá mais próximo Do conteúdo que eu faço aqui Então não deixe de se inscrever Deixar um like E até o próximo vídeo Um abraço Um abraço